A campanha do Dia dos Pais continua movimentando o comércio de Dourados. Pai, um elo de amor. Eu vou conversar com o Giovanni Napolo, que é o presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas de Dourados, a CDL. Giovanni, uma união que você já vinha buscando já há algum tempo, se concretizou, bom para todo mundo, né? Bom para todo mundo, né? Uma união entre as entidades para realizar campanhas, e campanhas sem custo para o associado. São campanhas com prêmios relativamente baixos em valores, não é uma campanha em valor tão alta, eu não necessito de buscar esse recurso com os associados. E para movimentar o comércio, lembrar da data, uma data tão importante para o comércio, o Dia dos Pais, é uma das datas que mais vende no ano, principalmente nas lojas de confecção, no calçado, muito presente. A expectativa esse ano também é de bastante presente no comércio, na parte de confecção e calçado. As pesquisas falam que esse ano a opção é mais a parte de confecções, né? Então a gente aguarda boas vendas no comércio, todo mundo tem essa expectativa de venda, depois de dois anos de pandemia, sem fazer campanhas, sem as entidades fazendo campanhas. A gente conseguiu voltar as campanhas, segunda campanha que faz em parceria com a SED, a Brasel, com a parceria com a Prefeitura, e também com o Sebrae, que é importante estar junto com a gente nesse momento aí. Para aquecer o comércio, né, Giovanni? É importante isso? É muito importante essa lembrança, essa devolutiva também das entidades para os associados. e para o lojista, ele dá uma premiação para o consumidor, né? Para ele valorizar o consumidor com a loja dele, dando esse cupom para ele poder concorrer a esses prêmios aí. Então são 10 prêmios bem legais, que vai ser sorteado aí no final do mês de agosto. É uma campanha que a gente faz com o intuito mesmo de fomentar, movimentar o comércio, lembrar da data, fazer com que o comerciante venda mais. E fazer a região para comprar dourados também, né? Como é que está preparado o comércio de dourados, as lojas de dourados, para atender essa demanda? Já tem já algumas vitrines, a pessoa está bastante com estoques, esperando depois desse momento de venda. As expectativas sempre são muito boas nessas datas de comemorativas do comércio, né? E é mais um ano que a gente espera vender bem. A economia vem vendendo bem e vem forte, desde que voltou da pandemia, né? A gente fala em, as pesquisas falam que é 30%, 40% de venda, superando a inflação que teve no período. Então os comerciantes estão otimistas e estão contentes com as vendas. Isso acaba gerando emprego, acaba gerando uma movimentação maior no comércio, né? Bom, e são 10 prêmios, né, Giovanni? Isso, são 10 prêmios. Vou nomear alguns aqui, né? Porque são bastante trêmios, então vou dar uma olhada aqui porque às vezes acabo esquecendo de algum. Uma TV de 43 polegadas, um notebook, aquele que vira tablet, é um day use no pernoite no Rancho Terra, o pai lá dá uma pescada, né? Passar um dia de combinação. Bem bacana o local. Bem bacana o local. Jantar na pizzaria de O Santo, pernoite no Hotel Bahamas também, um vale-presente na loja Apollo, um kit churrasco, né? Vem para comemorar aí também, mais um outro dia futuramente. Dois kits de ferramenta bem legais também, são uns kits com bastante ferramenta. Tem no site lá, pode entrar e olhar, conferir os prêmios. E uma furadeira elétrica, né? Para o pai se divertir também um pouquinho depois do dia dos pais aí em casa, né? Ajudar a família. Ah, precisa fazer um conselho, tá com a ferramenta na mão. Mas assim, esses prêmios são os prêmios justamente para valorizar o consumidor, para que ele vá na loja, peça o cupom nas lojas, né? As entidades estão fazendo essa campanha para movimentar para o cliente vir às lojas, lembrar do comércio e fazer as compras aí. Não se esquecer desse momento tão especial, né? Não se esquecer desse momento especial, dia dos pais, né? São datas que a gente realmente não tem como esquecer. Mas de lembrar de dar aquele presentinho, né? Ir na loja, até a loja, comprar o presente para o pai e levar um cupom para ele concorrer também. . . . . . Legenda Adriana Zanotto